Segunda parte da nossa viagem, nós estamos em Barcelona. Saímos de Andorra e já descemos direto para cá, realizando um dos meus sonhos, que é o de conhecer a Sagrada Família. A construção é linda, tá gente? Parabéns pra você! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Olha a vez pra você! Muita felicidade! Muita felicidade! A pessoa não pode nem gravar, que não queria passar! É vergonha que você tá passando! A gente vive pra passar vergonha, é isso mesmo! Olha, aniversário raiz, aniversário de viajante, é assim! É assim, olha só! Eu agradeço a Rodolfo, Rayane, Kim, Cássia, especialmente a Lilian e a Paty que me aturam. Mas espetacular isso daqui, comendo um bolo de aniversário aos pés da Sagrada Família em Barcelona. Caramba, tô muito emocionado, de verdade! Rodolfo, Rayane, é a primeira vez vocês aqui em Barcelona e a minha primeira vez também. O que é que vocês estão achando? Ah, muito bacana! Uma cidade realmente feita para as pessoas, né? A gente vê que, claro que tem carros e motos bastante, né? No meio da rua. Mas muita área pra gente andar com tranquilidade, tudo acessível. Linda! E além de tudo, linda, né? Tô adorando! Olha só, vamos começar as comemorações aqui em Barcelona. Eu pedi alguns tapas. Não vai começar não, já começou há muito tempo. Continuando! Continuando! Agora vamos pra parte dos tapas. Patrícia pediu umas batatinhas bravas, deliciosas com queijo. Eu pedi asinhas com parmesão. Kenson pediu ali o que? Ramon. Ramon. Queijo. Pano. Ele pediu pano não, foi pão com tomate. O de Lilian agora acabou de chegar, olha a cara de felicidade. E é um hambúrguer, um hambúrguer, um sanduíche, alguma coisa gigante ali. Pão com barbecue. Alguma coisa de frango com barbecue. Chegamos em mais uma das obras de Gaudí, que é La Pedreira. Fica uns 20 minutinhos de ir lá da Sagrada Família. É discrepante com tudo que você vê aqui em Madrid. São linhas retas, linhas mais sóbrias. As obras de Gaudí acabam se destacando por essas curvas, esse modelo mais diferente, mais característico dele. É uma obra que você olha e diz, caramba, isso é Gaudí. Olha, quando você tem uma certa idade, você fica assim ó, todos cansados, arregaram, cansaram. A outra já tá ali repondo as energias com Starbucks. É do meu marido, eu só tô provando. Toma um milkshake do Bob's, muito melhor. Não tem Bob's. Inclusive, uma bosta. Eu disse, eu sou defensor do milkshake do Bob's e Starbucks não presta. É bonito, não é caro, mas é ruim. Qual trouxe na gente, Starbucks, pra falar bem de você? Aí eu mudo de ideia, aí eu mudo de ideia. A gente tá passando por uma rua que tem as lojas muito chiques aqui. Aí, Patrícia endoidou pra entrar numa loja ali. Eu não vou entrar. A Louis Vuitton. Eu só quero ver. Patrícia só quer ver, gente. Eu só quero ver a curiosidade, é só curiosidade. Se eu entrar na Louis Vuitton com essa roupa e com essa cara que eu tenho, é capaz. Não sei nem o que vai acontecer. Sei, 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 sei. Meu Deus, eu não acredito. Patrícia entrou na Louis Vuitton. Jesus me socorra. 600 euros pelo quê? Uma bolsa? Uma bolsa, tipo, quadrada. Parece uma mala dos anos 80, 70. Desculpa aí, mas não é bonito não. Não. Não, não é. Continua. Quanto é? 8 mil euros. Pera aí. Não, mentira. Não é... 8 mil euros. 8 mil euros numa bolsa feia. Não, irmão, então é um carro. É um carro. É um carro bom. Patrão andar segurando na mão assim e os outros falam, ai, que coisa feia. Se a primeira casa de Gaudí que ele desenhou, que é a La Pedreira, estava cheia, essa daqui, que é a Casa Bató, está muito, mas muito mais lotado. Não tem local disponível para tirar foto, para você parar na frente tranquilo e tirar foto. Não. Muito cheio. Tem muita coisa bonita. Não dá para se concentrar, né? Obrigada. Tem muita coisa bonita aqui em Barcelona, mas uma coisa que me chama muito a atenção, que eu fico encantado, são os artistas de rua. Ali atrás tem o Michael Jackson, especialmente para os entrados aqui em Barcelona. Olha a cara do povo cansado. Quem está cansado? Quem? Quem? Vocês. Está todo mundo cansado. Não, não, menino. Respeite a minha bonita. Então, é, nosso passeio por Barcelona está ficando por aqui, mas a gente volta, né, Paty? Ah, com certeza. Vou querer voltar aqui. E com mais tempo. Então, é isso. Vamos embora agora. Um cheiro e até a próxima. E aí, dentro da rua? Você me filmou? Claro! Claro, você tem que se perder aonde? Nas ruas da cidade. Conhecer como os locais vivem. Acho chique. Eu acho intimidado. Uma câmera e um microfone apontando para mim. Uma câmera que está um panicat artificial. Tchau, tchau. Gente! Uma câmera queazou. Beактиra casa. Mais去res de voltar. Tem 4 horas atrás. Estou 160. E três horas atrás.